Fala aí pessoal, como é que tá? Tudo de boa? Hoje vocês vão ver uma entrevista que eu fiz com o Jorge, que é um chileno que está indo para o Brasil, vai morar no Brasil definitivamente. Então a gente vai estar conversando sobre algumas decisões, experiências que levaram a que ele tomasse essa decisão de ir embora do Chile e morar no país, ok? Primeiramente também eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que enviaram perguntas pelo WhatsApp, pessoas que queriam saber mais sobre como aprender o idioma, por que decidiu ir para o Brasil, questões de papéis que são necessários para viajar para o Brasil, tudo isso. Muitas pessoas perguntaram também coisas iguais, então eu selecionei algumas pessoas aí para colocar as perguntas, porque senão ia ficar muito repetida. Sobre como aprender o idioma, porém mínimo 15 pessoas perguntaram a mesma coisa. Então eu peguei uma pessoa, trouxe a pergunta aí para a entrevista, então ficou bem interessante com a participação especial aí dos seguidores do YouTube, então espero que você goste da entrevista, que você aprenda alguma coisa, e claro, se você quer ir para o Brasil, quer tomar a decisão de ir para o Brasil, esse vídeo vai ajudar muito. Se você aprender alguma coisa com esse vídeo, deixa aí o comentário, claro, compartilhe com seus amigos, e agora eu vou deixar a entrevista para que você possa ver. Beleza então, Jorge, vamos começar aqui com a entrevista, falando aí sobre algumas coisas, sobre a sua decisão de morar no Brasil e tudo mais. muitas pessoas gostariam de saber sobre detalhes, sobre essa decisão de ir para o Brasil, então eu gostaria que você se apresentasse primeiro aí para o pessoal, que são vários seguidores na internet, você também inclusive é um seguidor que agora está participando aqui na entrevista, compartilhando sua experiência. Então a palavra é sua. Tá legal, cara. Olha só, bom, eu sou chileno, eu tenho 34 anos, eu moro na cidade de Concepcional, sul do Chile, acho que você já conheceu mais ou menos um pouco quando você veio para o Chile, ou não? Aham, sim, sim. Eu passei por aí, Valdívia também. Sim, é uma cidade muito fria no inverno. Nossa, cara, você nem imagina o que é frio aqui. Bom, eu tomei a decisão de ir morar para o Brasil por uma coisa bastante pessoal que tem a ver com a minha vida toda e também porque, de certa forma, eu encontrei o amor. Então eu rendi uma namorada e aí se deu tudo certo, então estou indo morar daqui no final do ano em São Paulo. Já está tudo certo? Está tudo certo, cara, já não tem mais para pensar, já pensei bastante. Bom, a decisão foi bem rápida. Eu larguei praticamente tudo, o estudo, o meu trabalho e um monte de coisa que eu estou deixando aqui. As minhas coisas, o meu AP, praticamente tudo. E tudo para mudar de vida. Eu queria mudar de vida há muito tempo. E tudo começou por causa do idioma. Do idioma foi que começou assim. Tem um negócio que é muito importante que eu queria falar e que nem todo mundo tem, não é que tenha capacidade, senão que quando você encontra uma porta, tem mais uma oportunidade na vida. E, bom, estou morando aqui nesse país que é o Chile, que tem bastante problema de política, econômica. Eu acho que a maioria dos países da Latinoamérica é assim, né? É verdade. É. Mas, como eu te falei, por causa do idioma, se abriu uma porta e uma possibilidade de mudar de vida. E que melhor que vai ser nesse país grandão, que é o Brasil, que eu adoro. Eu gosto do povo. É o povo brasileiro do que eu gosto. Além das praias, das garotas, mas a minha namora não tem que ouvir isso. Vamos deletar isso. Vamos deletar isso. Fica falado aí. Eu vou editar essa parte aqui. Senão eu estou fugido, cara. E tudo mais. Então é isso, cara. Estou mudando de vida. E aí você pode ir me perguntando mais detalhes. Se não, eu falo pra caramba. Eu falo muito, cara. Eu fico voando. Você encontrou outra pessoa que fala muito também, cara. É, nossa. Eu falo bastante, cara. Sobretudo desse tema que eu gosto. Qual foi o primeiro contato que você teve com o português? Porque até agora eu tenho entendido que o português, ou seja, começar a aprender português foi decisivo pra essa sua decisão. Decisivo pra decisão de viajar pro Brasil. Então, qual foi o primeiro contato que você teve com o idioma assim? O primeiro contato foi quando eu viajei pela primeira vez. A primeira vez que eu viajei foi pro Rio. Eu fui pro Rio. Sempre que chamou a minha atenção as praias. As praias foram que chamaram a minha atenção. A geografia que tem sempre... Bom, todo mundo conhece a visão que tem do Brasil é o Rio, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, estátua. Muito bonito, cara. Muito lindo. Eu fiquei surpreso quando eu cheguei lá. É muito bonito. Isso foi a primeira coisa. E quando eu fico ouvindo uma mulher, porque um homem... Bom, além disso, um homem carioca, ele tem uma maneira muito especial de falar. É muito difícil. Ao começo, pra mim, era muito difícil entender. Principalmente se você não sabe nada. É, não consigo entender. Tá bom. E não consigo entender muito. Aí, quando eu ouvi uma mulher falando, eu gostei muito do sotaque. Eu achei muito bonitinho. Eu gostei bastante. E aí que eu comecei. Aí quando eu... Bom, a gente depois viajou de novo, nessa data que eu estava namorando ainda, e foi uma galera. Foram várias pessoas que vinham pro Rio de novo. E... Fala, fala. Ia me falar. Ok. Uma pergunta. A namorada que você tinha quando você foi pro Rio, era brasileira já ou era chilena? Não, chilena. É. Ah, ok, ok. Então você viajou junto com ela outra vez, no Brasil? Isso foi ano 2012. Ok. A primeira vez. É que agora você tem uma namorada que não é chilena? É. Certo. É brasileira? É brasileira, é. Ah, ok. Ou seja, que você tem que alertar as pessoas que têm namorada que quando for pro Brasil, tenha muito cuidado, né? Porque pode acontecer de você trocar o que você tem por um brasileiro. É um pouco confuso. É. Mas já passou bastante tempo, cara. Já é 2016. Não sei. Passou muito tempo. É outra coisa. É bem diferente. Diferente. Jorge? Uhum? Vou te perguntar algumas coisas aqui que o pessoal e seguidores estão perguntando. Muitas pessoas, como eu tinha mencionado aqui, eu publiquei aqui no WhatsApp, façam perguntas que vocês quiserem sobre a decisão de viajar pro Brasil e tudo mais. E aqui eu tenho uma pergunta de Viviana, da Costa Rica. E ela fala, o que você espera a partir dessa experiência indo pro Brasil? Quais são as expectativas? O que eu espero? Bom, a resposta está em muito sentido. simples. Como eu te falei, a decisão que me fez viajar pro Brasil, morar aí, é uma coisa muito pessoal e tem a ver com eu me sentir 100%. Aqui no meu país, lamentavelmente, eu não consegui me sentir assim 100%. É por um monte de coisas pessoais. Mas, como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu gosto da mudança. Da mudança. E quando é de vez, eu acho que pra mim fica bem melhor. Eu gosto das coisas novas. Então, morar em outro país, que eu gosto, eu acho que é muito bacana. E aí, isso vai me sentir muito bem, muito bem. E além disso, que eu já tenho uma namorada aí, então fica mais fácil viver e tudo isso. Estou muito motivado com esse negócio. Mas, basicamente, é isso. É querer mudar de vida. Mudar de vida assim, bem, rapidamente. Jorge, uma pergunta. Você já morou em algum outro país? Não, só aqui. Não, só aqui no Chile. Ok. Então, vai ser uma decisão bem radical, então. Muito radical, é. Ou seja, primeiro, porque largar os estudos, largar o trabalho também, que muitas pessoas se amarram muito com o trabalho, né? Não, que o meu trabalho, que o meu trabalho, que o meu trabalho. Cara, ou seja, eu sempre menciono. O cara, trabalho tem em todos os lugares do mundo. Em qualquer lugar que exista vida humana, vai ter um trabalho pra você lá. Vai ter alguma coisa pra fazer. Dependendo se você quer fazer ou não. Tá certo. É isso que eu te falei, vai depender das portas que você tenha, ou das que você quiser abrir. Então, eu encontrei uma porta, eu abri e fui lá. É só isso. Vamos ver o que tem, Ander. E o trabalho é verdadeiro, o trabalho é muito importante. É. Bom, na verdade, aqui eu também fiquei pesquisando com a minha namorada e perguntando um monte de coisa, que se realmente eu poderia trabalhar no que eu faço aí. Lá, lamento, sempre fico confundido com esse que você tá morando na Colômbia, então. Pra mim, eu fico... Ah, ok, ok. Então, como é que tá funcionando o negócio do meu trabalho lá em Brasil, sobretudo em São Paulo, mas tem bastante oportunidade. Além disso, tem um assunto de desemprego, que também é complicado, mas aqui no meu país não é muito diferente, então, é praticamente a mesma coisa. Então, como é uma cidade muito grande, então, tem onde procurar. Eu já tenho visto algumas coisas, então, não fica tão difícil assim. Tenho com quem trabalhar nisso, que eu trabalho freelance também. Então, posso trabalhar na distância. Você lita muito a questão de horário e tudo mais, flexibilidade e tudo isso. É muito mais fácil. Então, ficar parado não vou ficar. Eu não consigo ficar parado também. Então, é. É isso. Jorge, uma pergunta... Essa é minha, ok? Aham. Qual é a mentalidade que você usa, assim, pra abraçar o novo? Porque muitas pessoas têm medo dessa mudança. É. E você... Eu imagino que você tem que colocar alguma coisa na sua cabeça pra você poder aceitar essa mudança que você quer. Sim. E aí, ir pro Brasil, mudar totalmente de vida e tudo isso. Aham. Qual é a mentalidade que você usa? Como é que você faz pra ter essa mentalidade, assim, de eu vou, vai dar tudo certo, beleza? Fala aí um pouco sobre isso. Bom, na verdade, é que no meu caso é um pouco natural. Que eu sou assim. Eu quando quero uma coisa, uma coisa, eu consigo. Aconteceu com o idioma também. Que eu tô aprendendo há dois anos. Então, eu acho que há dois anos, muito, muito tempo não é. E eu aprendi bastante, porque eu, cara, todos os dias tô falando português ou escrevendo. A primeira coisa que eu aprendi foi escrever pelo WhatsApp. E daí já começava a assistir filme, como eu te falei, A Porta dos Fundos, A Parafernal, Pânico na Bande. Nossa, tem um monte de programas que eu assisto na internet. E é assim, cara. Não é uma coisa, não posso dizer que eu sou muito esforçado pra conseguir uma coisa. Bom, em algumas coisas, sim. Mas no caso do idioma, era uma coisa que eu queria. Então, pra mim, ficava fácil aprender. Acontece também com a minha decisão de morar aí no Brasil. Lá no Brasil, de novo. E é isso, cara. Eu quero morar aí, quero ser feliz. Então, vou na busca da minha felicidade. E é isso. Eu quero me sentir 100%. Então, tem muito a ver com a maneira que eu penso. É só isso, cara. Não é uma coisa que eu... Bom, além disso, eu também fiquei motivado. Fiquei pensando muito. Todos os dias, como eu poderia fazer. Fazendo um plano de vida. De como agir quando eu chegar aí no Brasil. Que tem a ver com o trabalho. Sei lá, um monte de coisa. Mas é isso, cara. É só isso. Tem que... Bom, sempre vai ter que ter também uma certa motivação. Se você não tá motivado, não tem sentido, cara. Se não tem motivação, você não vai fazer as coisas do jeito que tem que fazer. Então, é isso. Bom, a minha namorada, nossa, foi essencial, cara. Porque eu tava indo morar no Brasil daqui a dois anos a mais. Entendeu? Então, ela ficou me motivando bastante. Então, foi uma grande ajuda. Essa viagem, em teoria, seria em dois anos. Ou seja, essa viagem não seria agora, nesse momento. Seria depois. Isso, sim. Eu ia terminar a faculdade e ia abasar daqui. Mas a minha namorada ficou me motivando e foi legal. Tô muito contente com essa decisão, cara. Saúde. Não, saúde, saúde aí. Legal. Legal. Jorge, outra pergunta aqui que o pessoal tá fazendo. Virgínia da Argentina. Ela pergunta... Que é o que mais... Que é o que mais lhe costou para conseguir trabalhar? Nesse momento, você já tem um trabalho já definido no Brasil? Ou você vai encontrar um trabalho no Brasil? Não. Mais ou menos, agora eu vou te falar melhor. Acontece que eu vou ficar trabalhando na distância. Porque eu tenho pessoas com quem eu trabalho aqui. E eu falei com elas, e elas falaram que não tinha nenhum problema eu trabalhar na distância com elas. Porque eu não preciso de estar aí para... No escritório, todos os dias, cumprindo horários e tudo mais. Não preciso. Isso é o melhor que pode acontecer. Falei, eu mexo com esse negócio das imagens em 3D, que é para imobiliário, que é da arquitetura. Então, não precisa muito disso. Eu já tinha feito dessa maneira antes, senão é muito complicado. Mas isso não vai ser uma coisa que vai ser fixa, como ter um trabalho e todos os dias para o trampo. Mas quando eu chegar lá, eu tenho que procurar um emprego. Para ter uma coisa bem mais estável, entendeu? Então, daí que eu vou ficar... Isso. Ainda que você... Ou seja, se você tem o seu trabalho no Chile, as pessoas do Chile, você consegue se manter. Ou seja, lá no Brasil, você consegue se manter. Você ainda vai querer conseguir um trabalho fixo no Brasil? Vou querer conseguir, é. Claramente. Sim, porque aqui, olha, eu tenho o meu trabalho fixo aqui e além disso, eu faço esse negócio freelance, que é o negócio das imagens em 3D, entendeu? Então, isso é uma grana extra que eu posso falar aqui, é bastante boa, não é ruim. Então, mas no Brasil eu vou trabalhar só nisso. Mas eu não posso contar com isso, porque esse trabalho para as pessoas que mexem com isso, que trabalham nisso, é muito assim, entendeu? Então, ter bastante trabalho no tempo é inestável. É muito bom, mas é muito inestável. Então, por isso que eu preciso de um trabalho fixo. Então, eu tenho que ter as duas coisas. Aí está muito bacana. De fato, esse jeito. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta aqui. Eu vou fazer essa pergunta que o Jean Carlos fez aqui. A gente já mencionou alguma coisa por cima, ok? Nessa pergunta. E é, gostaria de lhe perguntar como venceu o medo de sair de uma zona de conforto e ter pressão, e ter a pressão de começar do zero num país que provavelmente você não conhece nada. É bom. O primeiro que... Desculpa. Desculpa, esse eu já conheço. Desculpa, esse eu já conheço. Tá. E eu não sabia que você já conhecia aqui. E a outra coisa é se foi pela situação atual também do Chile, do desemprego e tudo mais. Que a gente já mencionou aí por cima também, que eu acho que esse não foi o caso, né? Porque no Brasil também está passando por essas situações. É, sim. Bom, medo, na verdade, que eu... Ah, não sei. Pode soar que eu sou muito achado, não me ativo. Eu nunca tenho medo das coisas. Eu nunca... Nunca teve medo das coisas. Vamos falar assim, o desafio, né? Como enfrentar o desafio. Ah, sim. Ainda mais que eu, como eu te falei, eu vou atrás do que eu quero. Então, medo pra você fazer as coisas que você quer, não precisa ter medo. Você tem que fazer, cara. Você sempre vai ter o seu país de volta, né? Se não dá certo, você pode voltar. Mas a minha ideia não é essa, cara. Eu sou muito positivo. Eu vou lá e vou ficar. Eu não vou voltar. Bacana. Imagina. Essa é a boa atitude. Deixa praticamente tudo. Então, eu vou lá e vou ficar aí. Eu não vou voltar nunca mais. Eu vou ficar. Eu vou voltar só pras férias, sei lá, com a minha namorada. Vai ser muito legal isso. Mas isso é isso. Mas medo nunca teve. É, nunca teve. E já como o cara perguntou aí, que se eu... Que eu não conhecia. Eu conheço bastante. Então, isso também ajudou muito, 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 muito. Ainda que... Jorge, eu conheço pessoas que já moraram no Brasil e ainda assim tem receio, tem medo de viver assim, definitivo no Brasil. Tipo, uma pessoa que vai fazer um intercâmbio de seis meses e sabe que vai e vai voltar. E é uma coisa. E é outra coisa que você vai sem saber que vai voltar. Você vai definido. Então, não sei. Às vezes, as pessoas como que mudam a mentalidade. Porque, caramba, agora eu vou de vez. Ou seja, eu não vou passar seis meses e voltar. Eu vou pra sempre. Então, fica com aquele medo. Caramba, será que vai dar certo? Será que eu consigo trabalho? E se eu não conseguir trabalho? E se ninguém quiser me contratar? E se eu não conhecer ninguém? E blá, blá, blá. E tudo isso. Não é muito diferente, né? Ou seja, é a mesma coisa diferente. Porque você... Quando você vai pra fazer um intercâmbio, você sabe que você vai e você volta. Já tá definido, né? Você vai e você volta. Ou tem algumas pessoas que vão e querem ficar mais tempo. Tem outras pessoas que vão e, não sei, não aguenta, família e tudo mais. E já aproveitando esse ponto sobre a família, você teve apoio da sua família, dos seus amigos pra viajar? No momento que você falou, eu quero ir embora, eu vou, tchau. Tem, tem bastante. Bom, ao começo, todo mundo pensava que eu tava maluco. Mas isso é uma maneira errada de pensar, porque, como eu te falei, ninguém tem isso de... Não é comum todo mundo sair do país pra ir morar em outro. Não é muito comum. E você fica se afastando da sua família. Mas eu tenho o apoio, assim, da minha mãe, do meu irmão, dos meus amigos. Nossa, dos meus amigos é uma coisa, não sei se você tá indo morar no Brasil. E o sério, cara, ah, tem onde chegar, eu, vai ser legal te ver se tá lá, cara. Vamos bombar aí nas praias com as garotas. Nossa, é muito bom. Então, todo mundo tá contente. Vai tirar onda, né? É, e... Muito bom, cara. Eu não gosto da minha namorada, então, a maioria do povo aqui já conheceu. Então, não, cara, é bacana. É legal. Bastante apoio. Bastante. Bacana, bacana. Deixa eu ver se eu encontro aqui outra pergunta. Vanessa Zapata, da Colômbia, pergunta. Quanto tempo você levou pra se preparar pra essa viagem? E quanto tempo você levou aprendendo português? Bom, até agora, dois anos, falando. Não falando. Bom, eu acho que um ano... Não, você já fala muito bem, cara. Tá, obrigado. Mas há dois anos que eu comecei a estudar. Desculpa, qual era a outra pergunta? A outra pergunta é... Quanto tempo você se preparou pra essa viagem, assim? Faz quanto tempo que você já tá planejando essa viagem? É algo recente ou já é algo que você... Muito tempo planejando? Tá, agora vai rir. Planejando, assim, eu acho que quatro meses. Foi muito rápido, cara. Quatro meses que você tá planejando essa viagem. E antes você tinha alguma ideia, assim, de morar no Brasil? Ah, eu posso ir morar no Brasil, talvez. Sim, mas era um pensamento vão. Não era uma coisa... É, não era nada concreto. Mas agora é concreto. Há quatro meses que eu tô planejando. E a minha... O meu objetivo é viajar 26 de setembro. Olha só. 26 de setembro é a minha meta. Eu não quero passar dessa data. Ah, agora eu vou te falar um negócio que eu vi aí no Café Brasil. Que você me recomendou. Que eu recomendo também. Ah, claro. É muito bacana. Aí fala disso. Então, quando você quer uma coisa, você se propõe alguma coisa no seu futuro, você tem que botar uma data. Se você não colocar uma data, você vai passar. Então, não tem sentido, cara. Se você quer cumprir uma coisa, um objetivo, coloque uma data nesse seu plano. Se você colocar uma data, você vai cumprir. Entendeu? Isso foi o que eu fiz ao começo. É muito bacana esse negócio do Café Brasil, do podcast. Então, eu recomendo para o pessoal que está ouvindo agora. É muito bom. Muito bom. Você ouviu o jeito brasileiro de ser? Qual que eu mandei para você, eu acho? Também. Não lembro se conseguiu ouvir. É o italiano que fala e tudo mais. É. Isso, sim. Conseguiu ouvir. É. Muito bacana, cara. É muito bacana. Ok, vamos para a próxima pergunta aqui. Tá, vai lá. Tem gente que já está enviando. Ah, eu acho que já é muito tarde para enviar perguntas. Ok, deixa eu ver aqui. Davi do México pergunta, o que você precisou arrumar antes de viajar para o Brasil, assim, para tomar essa decisão? Eu imagino que é questões de quê? De papéis, de vistos, essas coisas. Ah, sim. O que você precisou fazer antes, assim, preparar antes para viajar? Tá, cara, são várias coisas, mas, bom, aqui é quando... Principalmente, assim, a mais crucial, as mais cruciais, assim. É, entendi. Aqui na Latinoamérica tem um negócio do Mercosul, então fica bem mais fácil ir morar em outro país para ter o visto. Não é uma coisa muito burocrática como era antigamente. Agora não. Eu, para ir morar no Brasil, eu preciso de levar o meu título da carreira que eu fiz para continuar lá no Brasil. É só isso, mas aqui é bem fácil, você tem que só assinar, tem que certificar e você leva lá e aí tem que continuar com os papéis, mas estando lá, entendeu? E o visto também é bem mais fácil, você tem que tirar o seu passaporte, tem que tirar um certificado de nascimento, esse tipo de coisa, mas nada muito difícil. Mas no México eu acho que é bem diferente, não sei como que é. Aqui na Latinoamérica é muito, muito fácil. Não faz parte do Mercosul, então fica um pouco mais complicado, né? Isso. E outra coisa, você precisa de grana, você precisa de arrumar. Ah, claro, você tem que pagar, sempre paga, paga, paga. Isso, tem que pagar. Porque você está indo morar em um país que você não conhece, não conhece realmente como vai ser o assunto aí quando você chegar, então precisa de grana para, sei lá, para morar um, dois, três meses, o máximo que você puder. Pelo menos. É, pelo menos, porque você não sabe como que vai ser. Se você ir morar e você já tiver um emprego, um contrato anticipado, nossa cara, é muito fácil. Aí é bem mais fácil, mas basicamente é isso, tem que ter muita vontade, tem que ter grana e os seus documentos que são uma coisa essencial, é isso. Eu ainda complemento, Jorge, tem muitas pessoas que estão com dinheiro no bolso, mas como ainda não mudou a mente para tomar a decisão de viajar e tudo mais, não viajam. Então muitas pessoas, acontece isso, ah, eu não tenho dinheiro para viajar, mas eu viajaria se tivesse dinheiro. E tem outras pessoas que estão cheias de dinheiro, mas não viajam porque a mente ainda não abriu para essas coisas, para mudança. E quando eu falo mudança, não é somente de viajar, cara, é simplesmente mudança em geral, de mudar de restaurante, de mudar o caminho de ir para casa, de qualquer coisa, cara. É mudança, é uma coisa que você está confortável com isso e você começa a mudar aos poucos, são princípios, e depois você vai ver os benefícios disso. Isso aí você vai refletir também em outras situações, até chegar a um ponto de se mudar, de, não sei, como, até trocar de esposo, de esposa, o que seja, são mudanças. Coisas que você já está cansado disso e você muda. Você está cansado de alguma coisa, você vai lá e muda. Tá certo. Isso. Mais, mais, muito o quê? Não, é muito bacana isso. Isso quando você quer mudar e você faz. Quer mudar? Faz. Não tem que ficar aí, cara. É isso que tem que fazer. É muito importante se sentir bem, um. Você tem que se sentir bem. E eu fiquei meio assim, bom, eu estava me sentindo um pouco atrapalhado aqui, entendeu? Não estava conseguindo, estava faltando alguma coisa. E eu acho que muitas pessoas se sentem desse jeito e não sabem o que é por causa disso. Então, quando eu encontrei que havia uma porta aberta, eu descobri que era só passar essa porta. E aí, agora eu estou bem mais tranquilo. Só com a ideia que eu tenho de que estou indo morar aí no Brasil, é bem bacana. É como que relaxei, cara. Eu tinha uma mochila cheia de pedra nas costas e eu larguei a mochila. E agora eu estou me sentindo mais livre. Já pode caminhar mais rápido, do lado, mais tranquilo. Até me sinto um pouco menos gordinho também. Cara, é interessante porque outro dia eu estava conversando com um amigo e eu falando, cara, é tão interessante isso da mudança que... É do novo, né? Você está acostumado a ir no tipo de reunião. Você sempre vai nesse lugar. Tal lugar, lugar X. Aqui na cidade, vamos supor, você vai nesse lugar. E de repente você é convidado para ir a outra reunião em um lugar que você não conhece. E você já fica um pouco assim como, caramba, mas eu nem sei como chegar. Eu nem sei se tem estacionamento. Eu não sei se o meu carro, a minha moto vai ficar seguro. Sabe, essas dúvidas simples que você tem, decisões diárias que você toma. Aí você vai lá e toma a decisão de ir. Caramba, eu vou, vou enfrentar isso. Uma coisa simples, mas é um princípio. Você vai e você vê, caramba, tinha lugar para estacionar, tinha pessoas, super gente fina, a comida era muito boa, o lugar super agradável, a música muito boa, muito boa. E você já deixa de frequentar aquele outro lugar para frequentar um novo lugar. Que você deu a oportunidade de conhecer esse lugar. Então tem vezes que nas viagens acontece a mesma coisa. As pessoas ficam com medo, pensando que é aquela coisa de outro mundo e tudo mais. E depois que você vai, você fala, caramba, é o Brasil, ou seja, é Rio, é São Paulo. Comida, meninas, tudo bacana, beleza. E você vê que eu não é um bicho de sete cabeças. É, é verdade. É que acontece muito no meu país também. Muitas pessoas têm medo da mudança. Da mudança. Até de mudar de casa, cara. É uma coisa assim, não, como eu vou mudar de casa? Também, cara, isso é outra coisa. Ou de trabalho? Nossa, trabalho é incrível, cara. Aqui tem pessoas que têm um currículo, nossa, incrível. E não são capazes de mudar de trabalho, não, porque não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer com as pessoas que eu vou conhecer, não sei se vão gostar de mim. O que é isso, sabe? Eu tenho uma inseguridade, nossa, bestial, cara. Não conseguem, não. Tem que mudar, cara. Tem que mudar e até pode ser até melhor do que você já tem ou o que você já faz. É isso. Essa é a visão que eu tenho agora. Então no Brasil vai ser melhor e vai ser desse jeito, cara. Eu confio nesse povo. O povo é bacana. Ok. Então, eu tenho uma pergunta aqui do futuro, ok? Uma pergunta assim a longo prazo, ok? Tá, entendi. Carlos Merria, do Panamá, está perguntando. Como você imagina sua vida daqui a cinco anos morando no Brasil? Morando no Brasil? Não é muito difícil de pensar nisso, porque eu já pensei um monte. Estou fazendo muitos planos com a minha namorada. Minha namorada ainda está estudando, então eu estou me vendo... Vai ser muito engraçado quando a minha namorada ouvi isso. Bom, eu já nesse tempo já vou estar casado, cara. Eu acho que até poderia ter um filho. Vou estar morando na nossa casa, tendo um carrinho e tudo legal. E é isso. Fazendo uma vida que eu acho que já deveria estar fazendo. Mas ainda não estou. E vou para lá para isso. É isso que eu vou fazer. É só isso. Fazendo uma vida comum, não uma coisa. E sei lá, eu sempre tive a vontade de fazer uma pequena empresa, algum tipo de restaurante. Sei lá, abrir um restaurante de comida chilena típica, uma coisa assim. Sei lá. As empanadas chilenas, assim... Nossa, cara, você conhece, cara. Você já comeu um monte. Eu não sei como... Umas porotas. Não virou gordinho quando voltou para a Colômbia, cara. Ah, eu gosto muito do Chile, cara. Eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas do Chile. Eu gostei muito, muito, muito do Chile. É, eu sei. Eu fiz uma viagem de um mês e meio no Chile. No Chile, pedindo muita carona também na estrada. Muitas pessoas me levaram. Muitos caminhoneiros por lá, Ruta 5. E, cara, maravilha, assim. Eu fico impressionado com as pessoas do Chile. Sempre que o pessoal do Chile está aqui, que faz Couchsurfing, eu recebo o pessoal aqui. A gente passa momentos bem bacanas, assim. Bem divertidos. Legal. Legal, muito bom. Ok, aqui estão perguntando sobre... Kimme, da Argentina. Pergunta sobre os custos de se mudar para o Brasil. Os custos... Bom... Eu imagino que é, tipo, para morar, para visto, essas coisas. Se é muito... Eu imagino que é, tipo, é alguma coisa, tipo, impagável? Ou é alguma coisa que qualquer pessoa que trabalha pode pagar? Ah, é, bom. Como... É, a única coisa que você fica gastando grana para sair do país é o visado. Pelo menos aqui no meu país... Nossa, cara, você não imagina o sem vergonha que são. É que o governo que, nossa, você nem acredita, cara, só para tirar o passaporte tem um custo muito alto, muito elevado. Não é uma coisa impagável. Você pode pagar, mas é uma coisa que, nossa, cara, se você estivesse morando aí, soubesse o custo da moeda chilena, você fala, nossa, que... Não, é uma estupidez. Mas é assim, cara, é a realidade. Se eu estou querendo ir morar, lamentavelmente, tenho que pagar. Mas é isso. É caro, mas não é uma coisa que qualquer pessoa que trabalha pode fazer. Não é uma coisa impensável, não. Você pode ir morar para o país que você quiser. Se é aqui na Latino América, também é bem mais fácil. A mulher que está perguntando aí da Argentina, para ela também fica fácil. Por causa do Mercosul e tudo mais. É no Mercosul, fica bem mais fácil. Mas é isso. Mas tem outro custo que é maior, que é quando você tem que largar o seu emprego, esse tipo de coisa. Porque eu tenho de tudo aqui, então, largar isso tudo, mas ainda assim eu prefiro estar morando aí no Brasil. Ok. Deixa eu ver só, eu só encontro outra pergunta aqui, diferente, se a gente ainda não respondeu. Se não, eu vou fazer as minhas perguntas, ok? Tá, vai lá. Diana pergunta, se você se sente seguro com a cultura do Brasil, de se mudar para o Brasil e viver com a cultura dos brasileiros. E eu acredito também que, indiretamente, a pergunta, a cultura chilena com a cultura brasileira, você vê muito diferente, mais ou menos igual? Como é que você vê isso aí? Bom, para mim o principal nesse assunto são as pessoas. Então, eu já conheço mais ou menos o povo brasileiro. Eu sempre fiquei chateado aqui com as pessoas aqui no meu país, que são muito chatas. Entendeu? Cuidado, cuidado que muito chileno vai ver essa entrevista. Então, eles vão compartilhar o que eu estou falando, eles sabem do que eu estou falando. Eu vou te dar um bom exemplo. Por exemplo, aqui você está no supermercado, você está na fila de um banco, sei lá, e todo mundo com cara de bunda e ninguém vai te falar. Você pode estar muito aborrecido, muito chateado, com muito calor e ninguém vai te falar. E se você fala para uma pessoa, essa pessoa vai ficar falando que você é um bicho raro, que é muito estranho, que alguém te fale. Entendeu? Mas no Brasil, você está no supermercado e você está chateado porque está há muito tempo e a pessoa que está na sua frente fica falando alguma coisa, comentando e o cara que está atrás de você também fica se metendo na conversa. É uma coisa muito diferente, eu sou muito alegre, você vai, por exemplo, a última vez que eu fui para São Paulo, eu fui a um lugar que tem o nome da Comedians, que faz stand-up e muito bacana, muito bacana. E aí, da nada, chega o garçom e fica te falando, muito simpático, sei lá, jogando piada, contando um monte de coisa e blá, 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 e o cara não para de falar e você fala e o cara fala, nossa, é muito, muito divertido. Nesse sentido, essa coisa para mim é muito importante de se relacionar com as pessoas desse jeito. Porque eu me considero uma pessoa muito alegre e os brasileiros são assim, é uma coisa de essência, entendeu? O jeito brasileiro. Será que você nasceu no país errado, cara? Eu acho que sim, cara, todo mundo fala isso, me acho, viu? Não, e é isso, é isso, a cultura, como eu te falei, eu já conheço também, então, eu gosto, eu gosto do samba, cara, eu gosto da dança, sei lá, ou das praias. Mas a única coisa que para mim vai ficar difícil me acostumar vai ser com o calor, porque aqui é frio e lá, nossa, cara, isso é muito quente. Se bem que tem outros lugares frios no Brasil. O meu cabelo ia pegar fogo. Oi? Não te vi. Tem outros lugares no Brasil que faz frio também e que até neva. Ah, sim, no sul. No Brasil tem muitos lugares que nevam. E você vai estar no Rio de Janeiro, né? Não, eu vou estar em São Paulo. Em São Paulo, ou seja, aí seis horas você tá no Paraná, rapidinho aí, Curitiba, já faz frio, já. É, sim. A garoa e tudo mais, assim, muito bacana. Jorge, outra pergunta. Vai lá. A gente já falou sobre a cultura, em relação à comida, você, alguma coisa especial, assim, que você vai sentir falta do Chile, assim? Praticamente de tudo, cara. De tudo. Da cazuela, nossa, cara, tem um monte de comida. Agora já tô sentindo saudade, cara. Lá, São Pepe, já? É, lá, Soba e Pia. Tem um monte de coisa. Eu vou tentar de fazer lá, já combinei com a minha namorada, que eu chegando lá, eu vou cozinhar pra eles. E eles vão ter que fazer, porque me ofereceram comida típica de Minas, Minas Gerais. Dizem que a comida aí, a culinária é ótima, dizem que muito bacana. E aí vamos fazer uma troca de comida. Vamos ver como é que dá. Uma festa aí gastronômica, né? Chile e Brasil. É, acho legal. Ok, essa é uma pergunta minha, ok? Tá. Como é que você faz, Jorge, sobre a questão do apego? Porque com certeza você vai deixar muitas coisas no Chile. A questão da família, dos amigos e tudo mais. Porque primeiro é que as pessoas apoiem. Ok, apoiaram. E agora é a situação do apego. Que você vai pra outro país e você fica pensando no seu país, os seus amigos, que não é a mesma coisa. Porque querendo ou não, isso acontece comigo também. Ou seja, eu moro aqui na Colômbia já faz mais de três anos já. Eu tenho amigos no Brasil, de infância, que nunca vai ser igual como você conhecer uma pessoa aqui. Porque da infância, ou seja, desde que você tinha seis anos, sete anos, você foi pro colégio juntos e tudo mais. Então essa pessoa conhece toda a sua vida e tudo isso. E não somente se apegar a pessoas, mas também se apegar a um estilo de vida. Porque tem muitas pessoas que se apegam a um estilo de vida. Ou seja, você tem o seu estilo de vida aí no Chile, você já tem o seu trabalho e tudo mais, sua casa, sua família, seus amigos. Então você fica, caramba, como é que eu vou deixar tudo isso aqui pra ir embora? Ou seja, eu vou deixar esse estilo de vida. Como é que você se desapega disso? Entendi. Bom, que vai depender do que você realmente quiser. Por exemplo, eu estava ouvindo, não sei se você conhece uma garota que tem o nome de Fê Fernanda, eu acho que tem outro canal no YouTube, que fala da mirada chilena. Ela está morando aqui no Chile, em Santiago, e ela é paulista também. E ela fala disso, e eu comparto essa informação. Ela fala assim, que eu acho que é muito importante todo mundo saber. que é, quando você chega a morar num país diferente, que não é o seu, você fica achando que o resto é estranho, é diferente de você. Mas essa visão é errada, porque você não vai conseguir se adaptar. Você tem que pensar que você é o estranho que está chegando num outro país que é diferente de você. Então, isso é o primeiro, você tem que se adaptar, tem que querer. Tem que querer e conhecer coisas diferentes. Eu acho que isso é o principal. E eu pensei, essa é a minha visão, então por isso que fica mais fácil. E com o assunto do desapego das pessoas, bom, eu sempre fui um pouco independente, bastante. Eu moro só dos 24 anos, então eu não tenho um apego familiar assim muito forte, entendeu? Você tem quantos anos agora, Jorge? Desculpa. Agora é 34. 34. Então há 10 anos que eu estou morando. 10 anos que você mora sozinho. Isso, sim. Então fica mais fácil, sempre fui independente. E de certa forma, um pouco minha vida foi um pouco solitária, não só, não fui muito só, não. Mas sempre fui solitária, muito tempo morando só. Então não fica muito difícil. Bom, para todas essas pessoas, esse assunto é bem diferente. São diferentes realidades. Cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu posso falar só dessa. Então é por isso que para mim fica um pouco mais fácil. Eu acho que seria diferente se fosse de outra maneira, mas não é. Então, estamos nisso. Ou seja, cada pessoa seria uma situação diferente, né? Uma situação diferente. Eu acredito, cara, que na minha situação é basicamente como a sua também. Porque, como já faz tempo que eu não moro no Brasil, faz três anos e meio que eu moro aqui, já faz cinco anos que eu não moro no Brasil. E na mesma coisa, deixei amigos, família, namorada e tudo isso. Mas, mesmo assim, é uma decisão que você toma por outras coisas. Ou seja, para alcançar o seu objetivo e tudo mais. E tem vezes que você tem que sacrificar algumas coisas para você conseguir atingir o objetivo que você quer. Isso, isso. Em português, a gente fala assim, é muito simples. Eu gosto muito dessa expressão. É como abrir mão de alguma coisa. Quando você abre mão de alguma coisa, é quando você deixa alguma coisa por outra. Ou seja, não tem como eu ter em uma mão essa caneca com isso aqui e os dois juntos. Isso. Entende? Então, tem pessoas que querem ter os dois juntos. Cara, não, você vai ter que deixar esse por esse. É. Entende? É uma decisão que você vai tomar. É a sua prioridade. É um assunto de prioridade. É. Sim, totalmente. Então, é uma coisa bem interessante isso do Apeu. Porque eu vejo que é uma coisa que freia muito as pessoas. Aqui na Colômbia, por exemplo, as pessoas... A primeira coisa que eu notei aqui na Colômbia quando eu cheguei... Eu cheguei em dezembro, que são as festas de Natal e tudo mais. Natalinas. Então, as pessoas são muito apegadas, cara. Impressionante. E muitas pessoas que viajam aqui da Colômbia, às vezes vão para outros lugares, elas voltam. Porque não aguentam passar muito tempo fora. Porque a família e todo mundo que é da família quer que essa pessoa volte. Sabe? Uma coisa é que você esteja em outro país e a sua família fala Ah, que bacana. Jorge está lá no Brasil. Maravilha e tal. Bacana. E outra coisa é que você vá para o Brasil e sua família Jorge, quando é que você vem? Quando é que você vem aqui passar um mês? Quando é que a gente sente falta? Aqui está seu primo sempre perguntando por você. Ou seja, você começa... Caramba, tem um montão de gente que está esperando por mim. Aí você começa a cogitar a possibilidade de estar visitando mais o país. De voltar a morar no país e tudo mais. Né? Sim, é assim. Mas é como eu te falei. A minha prioridade é outra agora. Que é ir na procura da minha felicidade. E eu acho que está lá. Está aí no Brasil. E eu não vou esquecer do meu país, claramente. Que eu não vou esquecer. E vai ser legal porque também não está muito longe. E as passagens, bom, no caso aqui, não é muito caro como era antigamente. Viajar para o Brasil. Você tem que procurar uma data certa. Quando tem na baixa, sei lá. E você tem que procurar alguma coisa. E não é muito difícil. Como eu te falei, qualquer pessoa que trabalha, tem um trabalho estável. Trabalho estável, eu acho que dá. E é isso, cara. É a minha visão. O meu foco é esse. É morar aí no Brasil. Em busca da minha felicidade. E é isso. Outra pergunta. Sobre as incertezas. Tem alguma coisa que você ficou um pouco incerto sobre isso? Em dúvida? Alguma coisa do Brasil que você... Que antes você estava em dúvida, agora você não está. Alguma coisa que ainda você questiona. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Alguma coisa em específico. Seja morar em tal lugar. Seja a cidade. Seja o que seja. Entendi. Eu acho que para você também aconteceu. Com todas as pessoas que vão morar em outro país. É só encontrar um trabalho fixo. É isso. Só isso. Você tem como viver. Ou seja, a renda. A renda, claramente. É só isso. Esse é o único medo. Essa é a sua única incerteza. É a única incerteza. Mas eu sei que eu vou conseguir trabalhar. Mas ainda assim, você está indo morar em outro país. Eu tenho o apoio. Tenho a minha namorada e tudo mais. Mas ainda se fica essa pequena incerteza. Mas estou tranquilo. Vai dar tudo certo, cara. Eu sou muito positivo. Então, vai dar tudo, tudo certinho. Isso que você tem, cara. Da boa atitude de fazer isso. Eu vou para outro país. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir o trabalho e tudo mais. É muito bom. E por que eu falo isso? Tem muitas vezes que pelo fato de você viver na sua própria cidade. Vamos supor que eu sou daqui de Medellín. Eu sou paisa. Eu não me exponho tanto como os estrangeiros. Porque é a minha cidade. Ok. Vou dar outro exemplo. É como se você, quando você sai do seu país, você começa a falar mais com as pessoas. Você se abre mais. Você fica muito mais amigável. Você se mete em situações que você não se meteria em seu país nativo. Isso acontece comigo. Tem vezes que quando eu volto para o Brasil, para a minha cidade natal. Campina Grande, se chama. Cara, tem vezes que eu fico, por que eu não falo tanto com as pessoas aqui e eu falo tanto em outros países? Eu chego em outros países e aí, como é que está? Sabe aquela coisa? É tipo, caramba, eu estou em casa. Ou seja, é aquela coisa. Não sei, é estranho. Ainda que eu já me abri muito para as pessoas. Ou seja, quando eu volto para o Brasil, eu falo muito mais que antes. Porque antes, no Brasil, era muito quieto. Depois que eu comecei a viajar, mochilar e tudo mais, você se abre mais a novas oportunidades e você consegue novas coisas. Por isso que eu falo, tem muitas vezes que os estrangeiros têm muitas oportunidades, melhores oportunidades, porque se expõem mais. Então vai lá, conversa com as pessoas, diz que está procurando trabalho, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. E cara, Jorge, só compartilhando aqui uma experiência própria que eu tive viajando, que eu acho que foi a experiência... A maior lição que eu tirei desse tempo viajando foi, compartilhe os seus planos de vida com as pessoas. É claro que você não vai compartilhar com qualquer pessoa. Se é uma pessoa negativa e tudo mais, cara, é melhor deixar quieto. Mas e por que eu falo isso? Porque muitas vezes, não sei, você está em algum lugar, você conversa com alguém e você fala, Ah, cara, então eu cheguei aqui, um exemplo, eu acabei de chegar no Chile aqui faz um mês, eu trabalho com tal coisa e agora eu estou buscando um trabalho aqui, uma oportunidade. Você fala, ah, sério, cara, eu conheço uma pessoa que trabalha justamente com isso. Então, ou seja, no seu normal, você não falaria isso com a pessoa. Porque é muito comum que você conheça uma pessoa e você fale, não sei, o que é que você faz? Eu trabalho com tal coisa. Aí acabou a conversa. Mas quando você fala, eu trabalho com tal coisa, eu sou do Brasil, eu venho fazendo um trabalho diferente aqui no Chile e tudo mais, e você começa a expor mais coisas para conectar, sabe? É como você fazer aquela relação, é quando você conhece uma menina, vamos supor. Você vai conversar com ela sobre temas e vamos ver qual é o tema que conecta, né? Sobre assuntos que encaixam. É. Então você vai lá conversando e de repente, ah, eu também vi esse filme, não sei o quê. Ah, sério, pá, pá, pá. E já muda totalmente a maneira de conversar. Isso. Sim, aconteceu também comigo quando eu falei com um cara brasileiro, também paulista, que é amigo da minha namorada. Aí eu fiquei falando dele no que eu fazia aqui e eu fiquei um pouco surpreso porque ele ficou falando assim, nossa, que bacana, aqui não tem disso. Como assim não tem? Não, aqui você está mexendo com um negócio que a gente não mexe, então é muito bacana. E você acha que eu poderia arranjar um emprego aí? E ele falou, claro, com certeza, cara, que tem aqui, tem esse lugar, tem aqui, aqui também, blá, 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 um monte de coisa. Então você fala uma coisa e fica, como eu te falei, fica abrindo algumas portas. Tem mais oportunidades, cara. Tem mais oportunidades, é muito bacana, muito bacana. É só falar, cara, é só falar. É só falar, abre a boca, compartilha. É tipo, não sei, você está em uma reunião. Tem que falar muito com a gente. É isso aí, cara. É tipo você está em uma reunião, saindo, e você está sem transporte para ir para casa. Então você vai comentando com o pessoal, e aí, cara, você vai para onde agora? Ah, eu vou para casa, mas eu tenho que esperar tal pessoa porque estou sem transporte, então vou ter que esperar por aí uma hora. Ah, cara, a gente vai passar por lá agora, no caminho. Se você quiser, você pode pegar uma carona com a gente. Isso. Ah, beleza. Isso. Ou seja, por quê? Porque você falou que ia para tal lugar, você especificou. É, mas tem que ficar pensando em uma coisa, que também é verdade. Que eu gosto da pessoa que fala muito, mas também da pessoa que não fala exageradamente. Porque às vezes é muito chato uma pessoa que fala muito, assim. No avião, no avião. Então vai depender do que você vai falar. Isso. No avião. Então tem que ter cuidado, tem que ficar ligado com isso. É o momento, né? É você ter o bom senso. Eu quero ter o bom senso. Se você vai, não sei, se é uma situação que você está numa, não sei, na academia fazendo exercício, aí você chega lá para conversar com a pessoa, você pode estar atrapalhando a pessoa. É, claramente. Você pode se tornar uma pessoa chata, uma pessoa que eu quero distância, porque eu estou fazendo alguma coisa e você está me atrapalhando, cara. E outra coisa... Você está fazendo outra coisa, você chega lá, conversa, você vê que tem aquela reciprocidade e você continua com a conversa. Deixa eu ver aqui a outra perguntinha, ok? Tá bom. Cara, ok, tem uma última... não pergunta, assim, eu queria pedir mais a sua recomendação, uma opinião pessoal, assim, sobre as pessoas que estão na situação, nesse impasse de querer viajar e não viajar, de tomar uma decisão e tudo mais. Mas qual é a recomendação que você dá, assim, mais em geral, para que as pessoas possam, sabe, aquele... o que eu quero, assim, que você compartilhe é o empurrão, sabe, assim, aquele empurrãozinho que você está precisando para tomar a atitude, assim, de fazer alguma coisa. Porque tem pessoas que estão na beira, assim, estão na ponta, cara, para tomar a decisão e ficam naquela incerteza e tudo mais. O que você falaria, assim, para motivar essa galera para tomar a decisão? Tá. Como eu te falei, cara, eu fiquei com essa força e esse foco pela busca da minha felicidade. Estou indo na procura e eu acho que está aí, lá, de novo. Eu acho que está lá em São Paulo. Então, é isso, eu acho que essa é a maior motivação que uma pessoa pode ter, é a motivação. A procura da sua felicidade. Então, poxa, cara, não sei como eu te explicar bem, mas... o empurrão. É o empurrão. Fiquei um pouco pensando nisso. Pensativo, né? Porque muitas pessoas passam por isso, cara. É, sim. Tem que pensar que o mais importante de uma pessoa, um ser humano, é ser feliz. Entendeu? Então, se você acha que a sua felicidade está em outro lugar, ou simplesmente você está vendo uma oportunidade de uma nova vida e tem que mudar para conseguir, você tem que fazer, cara. Vai viver, cara. Tem um livro que fala disso. Vai viver, cara. Vai viver, cara. Também tem um podcast do Café Brasil que é esse. Podcast também, é. Vai viver, cara. E vai viver, cara. Então, os meses tem que tentar deixar de lado, cara. Você só tem que tentar procurar um jeito, uma maneira de fazer as coisas onde você possa voltar, não seja tão difícil. Mas se não dá certo, cara, você já tentou, cara. Tentou. Mas foi na procura, mas não ficou aí. Não ficou trancado e não fez nada. Você tem que fazer alguma coisa pela sua felicidade. Então, tem um monte de pessoas aqui, pelo menos aqui no Chile, que trabalham num trabalho que não gostam, estão namorando com uma garota que não gostam, que não faz feliz, e um monte de coisas muito chatas, cara. Só não está sendo feliz. Por conveniência, muitas vezes por conveniência, né? Tipo, eu estou trabalhando aqui porque pagam bem, eu estou com essa menina porque ela conhece minha família, é uma boa família, mas eu não a amo tanto e tudo mais. Jorge, você teve alguma pessoa assim que você se motivou assim, que você se espelhou nessa pessoa, alguns amigos que viajaram, algum filme, alguma coisa que fez você como se motivar mais. Ou seja, no meu caso, compartilhando antes de qualquer coisa, para dar tempo de você pensar aí, o filme Into the Wild, que é Naturalesas Salvas, eu acho que é esse o nome em espanhol, foi um filme que me motivou muito a viajar, a tomar decisão e tudo mais. E pessoas também que eu conheci viajando, pessoas quando eu estava morando em Curitiba, em São Paulo também, inclusive eu morei quatro meses em São Paulo. Cinco meses, um mês em Sorocaba, quatro meses em São Paulo. E eu conheci muitas pessoas viajando, cara, e eu comecei a perceber que, caramba, essa galera está fazendo isso, e eu pensava que era uma coisa só de filme, uma coisa de outro mundo e tudo mais. Então essas pessoas, querendo ou não, me motivaram muito assim para tomar essa decisão de mochilar, né? Alguma pessoa em específico aconteceu com você assim, de amigo, de você ver alguém, algo assim? Entendi. Foi com 18 anos, mora na Itália. E nem sabia do idioma, então era mais difícil ainda. No meu caso, eu já consigo me comunicar, então fica um pouco mais fácil, né? Mas para ela foi difícil, mas ela está morando e é muito feliz, cara. Então essa já é uma grande motivação. Mas é isso, cara. Mas como eu te falei, o principal, para mim, é na busca da minha felicidade. É isso. Essa é a minha grande motivação. Esse é o meu próprio filme. O meu próprio filme. É isso aí, é isso aí. Como fala por aí, né? Quem fala? Charlie Chaplin? Que a vida é um teatro, não sei o que, viva antes que a Cucina feche, né? É isso. A ideia é essa, né? É. Jorge, cara, muito, muito, muito obrigado, cara, por participar aqui. Hoje é domingo, tem o tempo também disponível aí para estar aqui com todo mundo, aí os seguidores também, né? Claro que o pessoal vai te agradecer muito aí por estar compartilhando a tua experiência com todo mundo, porque eu tenho certeza com as pessoas que eu já conversei que estão passando pela mesma situação e eu gosto muito, cara, quando eu vejo uma pessoa que está superando esses desafios e trazer essas pessoas, sabe? Esse tipo, motivar o pessoal. Falar, caramba, eu trouxe Jorge. Jorge falou sobre a experiência de decisão de ir para outro país e tudo mais e outras pessoas, caramba, que bacana, eu vi aquela entrevista com ele, me motivei muito, fui para o Brasil. Então, cara, a gente que está aqui na internet, ou seja, nós aqui nessa entrevista, nesse momento, a gente nunca sabe o impacto que a gente pode trazer na vida das pessoas. Porque, não sei, alguém pode tomar a decisão de ir para o Brasil porque viu essa entrevista sua. ou seja, alguém pode, não sei, ou seja, várias e várias coisas que podem acontecer através de uma simples entrevista, nada mais. Isso. Então, é bem bacana. Então, te agradeço aí outra vez por participar, tomar o tempo e tudo mais. E se você tiver algumas últimas palavras aí, eu agradeço também. Sim, não, cara, obrigado a você. Eu nunca imaginei que ia estar nessa de falar assim, cara, como eu te falei há dois anos que eu estou aprendendo. Eu nem pensava que ia dar uma entrevista para um professor de português. Então, é muito bacana, cara. A experiência de contar, a minha experiência de estar indo morar lá no Brasil é muito bacana. E eu gostaria de ajudar o pessoal que esteja querendo morar em outro país também, sobretudo no Brasil, sei lá, e dar uma dica, do jeito que seja, a gente pode, pode responder qualquer coisa. Vou virar de youtubers agora. Então, é isso aí, cara. Então, se eu posso ajudar do jeito que estou fazendo agora, eu acho muito bacana. É isso aí. E não esqueça de uma coisa, o mais importante da experiência, a experiência aprendendo português é a experiência de vida, ok? Porque eu sempre comento, cara, idioma é idioma, tem um montão de idiomas, ou seja, milhares de idiomas no planeta Terra. O que muda tudo, cara, é a experiência que você tem, a experiência de vida, compartilhar essas coisas é muito interessante e vai muito mais além que o idioma. Então, ou seja, as perguntas simples, como você aprendeu e tudo mais, maravilha, bacana. Mas o que eu sempre tento trazer mais, assim, para as pessoas aqui no canal, é o valor disso tudo, entende? Ou seja, o processo, como você chegou onde chegou e tudo mais, a sua mentalidade que você tem para conseguir o que você já conseguiu. Então, isso é muito bacana. É muito bacana, cara. Ei, Jorge, um abração, cara. Um abração para você também, cara, muito bom. Mas aí, um bom domingo e você falou que agora aí vai começar muita gente falando aí na praça, né? Muito barulho. Não, já está tendo barulho, cara, que eu tenho greve, todos os dias eu tenho greve aqui na praça, então, não, não gosto muito, mas eu não ligo. Eu lembro que quando eu estava no Chile tinha muita greve estudantil, né? Nossa, ainda, ainda tem. Toda quinta-feira era uma coisa assim, né? É, quinta-feira, assim, mas isso é muito engraçado. Mas já vou vazando aqui, vou esquecer desse assunto, assim. Beleza, Jorge. Cara, um abração aí, valeu. Um abração também, valeu, tchau, tchau. Então é isso aí, galera. Essa foi a entrevista com Jorge do Chile. Muito obrigado, Jorge, outra vez, por ter aceitado aí o convite de participar nessa entrevista. Porque você sabe, como eu mencionei na entrevista também, muitas outras pessoas estão passando pela mesma situação. E o que eu posso tirar, assim, mais importante nessa entrevista é que as pessoas tenham uma boa atitude, ter a positividade de tomar a decisão e que saiba que isso vai dar certo. Ou que, pelo menos, ter a confiança que isso vai dar certo. E não sempre estar esperando o pior das coisas. Então muitas pessoas se limitam na tomada de decisão, de ir pra outro país e tudo mais, mudar qualquer coisa, e perdem muitas oportunidades. Então espero que esse vídeo, essa entrevista, tenha feito você refletir um pouco mais sobre essa vontade, se você tem essa vontade, de viajar pra outro país e que você tome a decisão de viajar ou não pra outro país. Espero que sim, de viajar a outro país, nem que seja, não importa se é o Brasil, se é Japão, o que seja, mas de tomar a atitude de mudar, ok? Então, galera, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.